Um pouquinho com essa pegada aqui, eu vou chamar o Michael, que é do Argibank, um dos nossos clientes também, que vai falar um pouquinho sobre como ele está usando o WCO2 lá no banco. Uma salva de palmas, já está aqui em cima o cara. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia aqui, qual que é a proposta? É passar um pouquinho do nosso case, a experiência que a gente teve, o aprendizado, as dicas, as boas práticas que a gente já tinha e melhorou elas com o decorrer do processo. Eu trabalho no time de arquitetura, tenho já uns 12 anos de experiência, não parece, parece bem menos, mas é só uns 12 anos de experiência. E eu já trabalhei com bastante setores de meio de pagamento, CRM, IRP, e nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com produtos financeiros. E quem somos, né? Quem é o Argibank? Bom, o Argibank é um banco digital completo. Por que a gente diz que é um banco digital completo? Porque a gente tem todos os produtos na plataforma. Conta corrente, seguros, investimento, consórcio. Enfim, todos os produtos que o cliente possa precisar. E a gente, desde o começo do Argibank, inovação foi um marco da empresa. Então a gente tem que... A gente foi uma das primeiras empresas a usar QR Code para fazer pagamento. Então aquela história de que a gente não vive só para pagar boleto. Agora a gente paga boleto e QR Code também, né? Também a gente habilitou o uso do QR Code na maquininha, uma parceria que a gente fez com a Cielo. E o que isso permite? Isso permite o nosso cliente pagar a sua conta sem precisar do cartão. Do cartão plástico, né? E recentemente a gente teve dois prêmios que enchem a gente de orgulho. Vencedor da categoria Banco Digital e da Melhares da Dinheiro. Da História e Dinheiro. E também entramos na lista dos 10 melhores brancos para se trabalhar no Great Place to Work. E como é que a gente gera valor para o negócio, né? Então vamos falar um pouquinho aqui das nossas premissas, nossa estrutura e como é que a gente faz as nossas entregas. Bom, como premissa a gente tem desenvolvimento ágil, a gente utiliza Scrum e Safe, integração e deploy contínuo, e arquitetura orientada a microserviços, né? Hoje a gente já tem na nossa stack mais de 60 tecnologias. E como é que é a nossa estrutura? Como banco digital, como estratégia, um terço do nosso headquarter é de tecnologia. O que isso quer dizer? A gente, de fato, investe muito em tecnologia. A gente utiliza um modelo baseado no Spotify, né? Hoje a gente tem oito tribos que atendem ao time de negócio. Mais ou menos 20 squads. E quatro comunidades, né? Que atuam com DevOps, com agilidade, com arquitetura, para apoiar o processo. E as nossas entregas, geralmente, elas envolvem de 10 a 15 profissionais. E a gente faz mais ou menos duas mil horas de desenvolvimento por mês, né? Duas sprints. E a cada entrega, a gente sempre agrega novas funcionalidades, novas tecnologias. E qual é o desafio, né? Qual foi o desafio proposto que a gente teve que enfrentar? A gente tinha o desafio de criar uma nova plataforma. Essa plataforma, ela deveria ser Omnichannel. Então, permitindo que pudesse ser acessível do app ou do Internet Banking, por exemplo, de um desktop. Tinha que garantir disponibilidade e escalabilidade, né? São requisitos básicos, mas a gente ia aumentar bastante o volume. Mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho de números e de como é que a gente fez para se estruturar. E dois itens que a gente colocou, que era o deploy tinha que ser fácil e rápido, né? Não aquele deploy que a galera tem que preencher um ouro de passar para o outro time e, enfim, um processo mais lento. E aqui, essa plataforma, obviamente, deveria permitir a adição de novas tecnologias, porque, à medida que a plataforma fosse evoluindo, a gente ia precisar de novas tecnologias. E WSA2, né? Por que WSA2? Por que um API gate? Porque a gente, subindo um monte de microserviços, e uma arquitetura de microserviços, a gente precisava de quê? Publicação e controle do ciclo de vida das APIs. O catálogo de API, né? Como é que a gente vai gerenciar essas APIs. Políticas de acesso, de controle. A gente falou bastante, bastante pessoas comentaram da questão de gestão de identidade. E monitoramento das APIs, né? Como é que essas APIs estão respondendo, o tempo de resposta, e nível de suporte. Aqui, vou falar mais do mesmo que a galera já falou, né? Sempre que a gente precisou contatar a WSA2 para evoluir algum ponto, até para a gente discutir alguma melhoria, esse suporte, ele foi sempre muito rápido, muito eficiente. Então, garantiu para a gente uma total confiança no produto, né? Aqui um pouquinho, essa é a própria figura do site da WSA2. E eu vou comentar um pouquinho do que é o nosso ambiente de produção. A gente usou o deploy distribuído, que é o quê? A gente pegou todos os componentes do gateway. Aliás, um pequeno comentário. Se eu falar que a PIN, entendo por API Manager, é que carinhosamente, dentro da empresa, a gente resumiu o nome como o API. Então, o que a gente fez? Para garantir escalabilidade, disponibilidade, a gente usou o padrão distribuído. Por quê? Todos os componentes que a gente pudesse ter disponibilidade na nuvem com auto-scaling, por exemplo, a nossa nuvem é a AWS. Então, tudo que a gente pudesse fazer que fosse auto-scaling, que pudesse ser durante o dia, subir máquinas, durante a noite reduzir máquinas, a gente distribuiu toda a arquitetura para poder crescer e diminuir conforme a demanda. Obviamente que o ciclo de requisições durante o dia é maior, e a noite diminui. Bom, pessoal, aqui algumas dicas que a gente enfrentou e, enfim, evoluiu. A questão de automatização do ambiente. Sempre que possível, automatize o ambiente. Então, a gente, as máquinas, os WSA2, toda a nossa infraestrutura, a gente automatiza com o Terraform e Ansible, que é o framework que a gente utiliza. Mas, enfim, se você não conhece Terraform, não conhece Ansible, pode ser com qualquer outra tecnologia, Puppet, Chef, Shell Script, BAT, enfim, mas automatiza esse processo. Porque você vai ganhar um tempo, ganhar a escala, falando, por exemplo, de ambiente de desenvolvimento, de homologação, de produção, você não vai precisar repetir o mesmo processo manual em cada ambiente. Uma dica super importante que parece que é uma coisa óbvia, mas nem sempre é uma coisa óbvia. DNS, né? Então, nunca acessem máquinas, as configurações, os ambientes distribuídos que a gente falou, por IP. Isso vai restringir muito a dinâmica de evoluir o produto, de evoluir a arquitetura, porque, à medida que a gente, por exemplo, faz uma atualização do WSA2, eu não posso, simplesmente, atualizar na mesma máquina. O que a gente faz? Crio uma máquina nova, testo ela, e aí eu coloco ela atrás de um load balancer. O que isso vai acontecer? Simplesmente acessando para o DNS e para o cliente, isso é transparente. A gente nunca quebra nenhum cliente, nenhuma API que está chamando. E as próprias configurações com o DNS dão flexibilidade para a gente poder desligar a máquina, fazer manutenções sem impactar ninguém. Monitora as configurações de JVM, né? Bacana, beleza. Instalamos o nosso produto, ele não vai funcionar sozinho. cada API, cada empresa tem a sua característica, né? Então, assim, instalou, configurou, monitora a JVM. Eu quero ter que a minha JVM tenha 4 gigas, 8 gigas, qual é o algoritmo de garbage que eu vou escolher. Então, quando a gente vai falar de escalabilidade e disponibilidade, a gente tem que rodar, monitorar, e a partir daí começar a fazer os ajustes. Teste de carga, isso é fundamental. a gente não pode só presumir que coloquei duas máquinas com 8 gigas de memória, vai estar ok. A gente, então, tem que definir o cenário e a partir daí rodar os testes. Pode ser que, nesse primeiro teste, a gente derrube o servidor. Beleza, faz parte, vamos ajustar e a gente vai evoluindo. Então, cenários de teste que a gente quer picos de acesso, isso aí é fundamental, porque, por exemplo, a gente está numa versão, atualizou a versão nova, como é que eu garanto que eu continuo funcionando? Como é que eu garanto que não vai impactar a produção, por exemplo? Então, repita o mesmo teste, teste padronizado, a gente consegue saber se evoluiu ou regrediu. Vou falar um pouquinho da nossa arquitetura de microserviços. Quem daqui já utiliza microserviços na empresa como um todo, padrão? E quem já usa a Kubernetes, por exemplo, para produção? Pouca gente. Vou falar um pouquinho, então, da nossa arquitetura de microserviços que utiliza a Kubernetes, como eu já tinha comentado, na AWS. O nosso Kubernetes, então, ele utiliza, obviamente, o load balance e as duas zonas de disponibilidade. Falando lá, fazendo o link com o que eu tinha falado no slide anterior de disponibilidade, então, as nossas APIs, elas sempre são deployadas no Kubernetes. A gente utiliza Spring, Spring Boot, para criar os fremas. Então, aqui, o nosso Kubernetes, o que ele faz quando a gente faz um deploy? Ele consegue fazer o deploy da API, roda os testes, publica o DNS automaticamente. Eu vou falar um pouquinho mais do nosso pipeline, um pouquinho mais para frente. E aqui, algumas práticas que a gente pegou, algumas práticas que a gente já tinha como premissa e outras a gente evoluiu. Quando eu for falar de API, defina o contrato. Outra coisa que parece bastante óbvia, mas não é. Quando a gente está falando de dois times que vão desenvolver um API, um vai consumir e o outro vai ser o produtor e o outro consumidor, defina o contrato. É a primeira coisa. A gente já viu vários cenários de que as pessoas saíram de uma reunião com cinco campos da API, ok, e quando voltou não funcionava. Por que não funcionava? Porque o cara definiu a data de nascimento de um padrão e o cliente esperava de outro. Então, o que isso pode nos ajudar? Dois pontos. Quando eu defini uma API, eu já defini um mock para ela. O que eu espero de entrada e o que eu espero de saída? Nisso, a gente tem duas possibilidades. O cara desenvolver um microserviço mock, devolvendo sempre o mesmo valor. Isso vai habilitar que, um, o time que vai consumir aquela API já consiga testar e o time que, de fato, vai produzir a API entende o que ele vai ter que responder. Ele pode fazer isso direto no seu microserviço, com valores fixos, ou no API gate, e lá tem um componente de prototype, ele pode simplesmente criar a sua API, criar um protótipo e liberar os clientes para consumir. Isso aí já vai dar uma agilidade gigante e vai evitar de voltar e a gente entrar na discussão meu serviço não funcionou, qual foi o atributo que faltou, o que eu preciso? Então, isso aí a gente amassa essa questão de cara. Versionamento, utilize o versionamento nas APIs. Pode ser V1, V2, enfim, o que isso vai permitir? Que eu consiga gerar novas versões das minhas APIs sem quebrar os clientes que já estão conectados. Então, por exemplo, a versão V1 tinha três campos, dois eram obrigatórios. Como é que eu faço para liberar isso em produção de forma contínua sem afetar os clientes? Eu crio uma versão V2 com quais campos eu quiser e com quais campos serão obrigatórios. e eu consigo conviver com a V1 e a V2 ao mesmo tempo. Mas, defina o ciclo de vida das versões. Então, por exemplo, a minha API eu só vou ter cinco versões disponíveis. Então, o cara que está na V1 está vendo que a versão da API está na V5, ele vai ter que subir a versão. Ele vai ter que passar para mim V2, V3, V4 você precisa ter um ciclo de vida, um life cycle das versões também, porque senão a gente começa a criar um mini monolito. O cara tem lá um monte de V1, V2, V3, V4, até a V10 e nunca elimina a versão 1. Então, na verdade, na prática ele não está usando o versionamento. Boas práticas de infraestrutura. Galera, padrão, HTTPS. Não existe justificativa para não botar HTTPS. É algo simples, fácil e que já garante bastante confiabilidade. Monitora o serviço. A gente teve alguém que falou antes, acho que foi o Elvis que falou, a questão de como é que eu descubro se a minha API está lenta, se está demorando para responder, se ela está retornando 500. Então, aqui uma dica que pode ser, utilize uma ferramenta de monitoramento de um APM. Existem vários APMs pagos, existem APM Open Search, mas monitorem as APIs. O que pode acontecer? Ah, o gateway está lento. Aí a gente vai lá, olha no gateway, está tudo ok, a máquina está up, o processador está tranquilo, zero estresse, nenhum erro. Mas aí a API do cara está demorando 10 segundos para responder. Então, utilize um meio de monitoramento, a gente tem o Analytics também, mas vocês podem usar alguma ferramenta também que possa gerar alertas e tudo mais. Por mais que o Analytics gere informação, a gente precisa também gerar algum tipo de tratamento. e aqui, cara, trace é um mecanismo super interessante. Quem já usa Spring, por exemplo, já tem isso embutido no próprio framework. O que o trace me garante? Hoje, com um monte de APIs, e aqui tem um número interessante, a gente hoje tem mais ou menos 500 APIs publicadas em uso. Como é que eu garanto a rastreabilidade entre cada chamada de API? Então, o mecanismo de trace, distributed trace, vai fazer o quê? Com que um ID de requisição trafegue entre todos os serviços, e eu consiga botar num Kibana da vida, um ID, e através desse ID eu consigo rastrear todas as requisições de saber aonde foi o erro, aonde ficou lento, então isso é super importante. Pode botar no Gator também para gerar um header padrão, também pode. Não compartilhe a chave de API, parece mais uma da série que é óbvio, nem sempre é óbvio, porque assim, de vida, a gente tem toda a questão de criar as applications no WSA2, no Gateway, e dizer, cara, tu subscreve nessa API, se todo mundo subscrever na mesma API ou se tiver só uma application, nós não vamos estar fazendo um bom uso disso, e depois a gente não sabe que cliente está consumindo qual API, como está consumindo, então assim, tem um trabalho de criar uma application para cada requisição e deixar a chave específica para aquela application, e aí vai de cada empresa a forma melhor de definir, pode ser para o domínio, pode ser para o time, mas deixem que a gente não utilize uma chave só ou compartilhar entre muitos clientes. Dicas de uso do Gateway, algumas coisas que a gente fez de forma diferente, o João já viu um pouquinho que a gente é bastante inovador, galera, o Gateway não é só para requisição de entrada, não necessariamente. Então, o que vocês podem ter? Story Paris, se eu tenho uma application externa, uma API externa, eu não preciso deixar que várias APIs se conectem para a rua, e como é que eu faço a gestão disso? Fazendo o caminho inverso. A gente pode cadastrar essa API externa no Gateway e fazer com que as minhas APIs acessem o Gateway para fazer o serviço externo. isso aí garante uma coisa muito interessante que é um ponto único de saída. O que que isso vai acontecer? O dia que eu precisar mudar o meu cliente, mudar a API, mudar o contrato, enfim, eu só vou no Gateway, aponto a nova versão e resolvo o problema. Então, isso também tem uma característica bem interessante, eu acho que é uma dica válida de fazer, não só olhar requisições de entrada, mas usar o gateway também para mascarar algum serviço de saída. Outro ponto interessante, todo mundo falou que o WS2 tem várias APIs. A gente pode fazer o uso das APIs para publicar APIs. A gente tem hoje mais ou menos 400 deploys por mês que são automatizados via Jenkins e a pipeline e o que eu tinha comentado do Kubernetes se a gente tivesse que cadastrar 500 APIs manualmente no catálogo não seria viável. Então, como é que a gente fazia isso? Pipeline. Então, quando a gente precisa publicar um microserviço que vai ser utilizado no gateway uma flag no nosso pipeline o que ele faz? Deploy no Kubernetes toda a questão de DNS load balancer testes automatizados testes de contrato também e também o que que ele faz? Pega o swagger desse serviço e publica ele no gateway automaticamente. Aí, o que que a gente tem de ganho? Galera, evita erros manuais, evita o cara perder tempo, ter que voltar lá na store, botar o seu serviço, isso está automático. Então, é muito mais simples e fácil a gente fazer isso de forma automatizada e muito rápido, lembrando daquele requisito que a gente tinha falado, o deploy tinha que ser fácil e rápido. Então, o nosso pipeline faz isso para todos os ambientes. O que é? Todo ambiente que vocês possam ter desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente de UAT, de QA, enfim, ambiente que vocês utilizam hoje, mas rodem um script. Parece meio chato isso, mas rodem um script porque isso vai dar muito ganho de tempo e vai evitar erros manuais. Qual é o case que a gente aplicou? Foi o case de abertura de contas. A plataforma que a gente comentou, ela utiliza BPM para a orquestração desses processos e a gente nessa plataforma subiu o processo omnichênio que pode ser feito em Android e iOS. Também subimos o Internet Bank com o uso de chatbot. Tudo isso utilizando um padrão de Open API. E como era o processo de abertura de contas? O processo de abertura de contas era bem manual. Então a gente demorava de 24 a 48 horas para fazer abertura de contas e conseguimos abrir mais ou menos 400 contas por dia. Então com essa arquitetura de microserviços gate e tudo mais que a gente fez a gente saiu de 24 entre 24 e 48 horas para entre 8 e 12 horas. Parece ser uma redução bastante interessante. Não só isso, a gente aumentou em 10 vezes o volume de abertura de contas. Então deu um ganho bem interessante, bem significativo, e aí a gente tem todo um processo que utiliza BPM, nuvem, e tudo mais, automatizou bastante o processo e de fato entregou um valor bacana. Galera, era isso, mostrar um pouquinho do que a gente fez, um pouquinho da nossa arquitetura. Convido vocês a seguirem o Agibank nas redes sociais. Quem quiser também se acompanhar no LinkedIn lá, sempre tem oportunidade. Agradeço também às WS2 pela oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo, dividir um pouquinho da nossa experiência. Quem quiser também me acompanhar lá no LinkedIn, pode me acompanhar lá, procurar por Michael Luz, lá no Agibank, vai me encontrar. E... Era isso, valeu, galera. Obrigadão. Valeu, Michael.